Tem muitos personagens animais em desenhos animados e filmes que são famosos Mas você sabe quais são a raça deles ou no que eles foram inspirados? Tipo Papaléguas ou Scooby-Doo É o que vamos saber neste vídeo Então fica até o final que eu te mostro Eu sou Júnior Soares, este é o canal Passa a Hora então Bora pro vídeo E aí amigos, tudo suave? Me diz aí, qual filme ou desenho animado que você assistiu Curtiu aquele animal, aquele personagem famoso Mas que você nunca soube qual que é a raça dele ou em qual animal que ele foi inspirado Eu por exemplo, quando criança eu amava assistir o Snoopy Eu não perdia um desenho e eu tive até uns brinquedos do Snoopy na época Só depois de grande que eu fui saber qual que era a raça do Snoopy E só abrindo um parênteses aqui, falando de Snoopy Eu tive um brinquedo que eu nunca me esqueço Que era o mini cine da estrela, você lembra? A gente colocava um cartucho em um mini projetor, né? Que projetava o filme dentro deste mini projetor Você girava uma manivela pra rodar o desenho e... Voilá! Era um cine mudo na palma da sua mão, entendeu? Me divertia e via várias vezes os meus cartuchos de Snoopy Aliás, se você quiser um vídeo falando sobre brinquedos antigos, clássicos, né? Com detalhes Comenta aí Pida que nós faz Mas voltando ao personagem Snoopy Ele teve a sua primeira aparição em 1950 E pra quem não sabe, a raça dele foi inspirada no Beagle Que aliás, é uma raça linda, né? E o Beagle é uma raça brincalhona, esperta, peralta e muito divertida Eu acho demais Assim como o Snoopy Eu acho que é por isso que eu gostava do Snoopy Eu gosto Ah, mas quem conhece o desenho do Snoopy Sabe que o Snoopy tem um fiel amigo, né? Que é o pássaro Woodstock E aí está um suspense deixado pelo criador do desenho O Charles Schulis, que nunca revelou a raça ou em quem foi inspirado o pássaro Woodstock Mas o que mais comentam por aí, o que se aproxima mais do pássaro Woodstock É o canário amarelo Não, não, não é camaro amarelo É canário amarelo Poxa Se fosse camaro amarelo, seria um Transformers É verdade Mas, vem cá comigo Olha bem o Woodstock Ele amarelinho assim, com esse cabelinho arrepiado, todo Fala a verdade Tá mais pra uma calopsita, não é? É verdade Quer dizer, às vezes não Outro desenho clássico que eu também curtia muito É o Papa Léguas Esse personagem esperto que sempre escapava das armadilhas do coiote Do faminto coiote Com certeza você se lembra do Papa Léguas E o Papa Léguas foi inspirado na ave Great Road Hunter É uma espécie que habita o deserto do sudoeste americano Por aí você vê que o desenho seguiu bem até o local onde acontece as aventuras do Papa Léguas e o seu parceiro coiote Mas, nem tudo do desenho é igual a realidade Enquanto no desenho o Papa Léguas parece ser grande, né? Na vida real, ele tem aproximadamente 56 centímetros de comprimento Ou seja, bem menor do que parece no desenho, né? Já o coiote, claro É um coiote E se no desenho ele se dá mal, morrendo com suas próprias armadilhas, né? Na vida real, sua vida não é longa não, viu? E eles vivem uma média de 6 anos Acho que é por isso que ele se dá mal nas armadilhas e morre toda hora Agora vamos para os mascotes da Turma da Mônica E vamos começar pelo Bidu Que muita gente confunde Acaba achando que o Bidu é o mascote do Cebolinha Mas, não Na realidade, o Bidu é do Franginha E esse cão azul foi inspirado na raça Schnauzer Agora sim, o cão do Cebolinha O Floquinho Esse é do Cebolinha Famoso por não saber qual que é o lado do rabo Ou qual o lado da cabeça O Floquinho é da raça Yaza Apso É uma raça que se você deixar crescer bem os pelos Realmente ficam todos cobertos Olha, eu acho que o Chewbacca lá do Star Wars Era Yaza Apso, não é não? E o Mingau? O gato da Magali Lembra dele? O gatinho que faz parte da Turma da Mônica É da raça Angora Considerada uma das raças de gatos mais inteligentes E falando em gatos Vamos para um que é uma preguiça pura Tô falando do Garfield O gato que gosta de uma boa lasanha E eu também Ele é nada mais, nada menos Que o gato persa É um gato doméstico Com muita pelagem Focinho achatado E o seu passatempo favorito É dormir Tá aí, né? O perfil do Garfield Mais um desenho clássico E com certeza fez a infância de muita gente É o Scooby-Doo É o cão que adora biscoitos E tenta resolver os mistérios com seus amigos Com uma pitada de medo, né? Scooby-Doo é da raça Dog Alemão A raça tem um porte grande Às vezes grandes demais E o seu temperamento é calmo e equilibrado É um cão de caça, de guarda e de ótima companhia E se dá muito bem com crianças Se adapta a pequenos espaços E a um cão maravilhoso Que nem o Scooby-Doo E pra fechar bem Vamos para um filme muito legal Que é ambientado no Rio de Janeiro O filme Rio E traz como personagem principal O Blue Você assistiu? Blue foi inspirado na Ararinha Azul Que infelizmente está muito ameaçada de extinção Que por sinal, além de diferenciada É uma ave extremamente linda E aí, faltou algum personagem de animal famoso Entre filmes e desenhos que eu não trouxe aqui? Faltou sim, né? Mas se você gostou desse vídeo Comente aqui, deixa o seu like Porque aí eu faço uma segunda parte desse vídeo Trazendo outros personagens Que aliás, você pode comentar aqui embaixo no vídeo Ah, e lembrando pessoal Você que está assistindo e não está inscrito Por favor, né? É de graça Inscreva-se, ative o sininho E deixe o like Para ajudar o canal Passa Hora Aqui no YouTube Beleza? E meus amigos Lembrando que tem sugestões de links Na descrição deste vídeo Com oportunidades Dicas legais Tem a caneca do Passa Hora Então dá um confere que está top, hein? E eu vou deixar mais vídeos do canal Para você fazer uma maratona no Passa Hora Seja um passador de hora Maratone o canal E lembrando que estamos lá no Instagram Arroba Passa Hora Beleza? Segue lá Eu sou o Júnior Soares Esse é o canal Passa Hora Até o próximo vídeo E fui E aí